Oi, paró! Bom dia, galera! Tô aqui saindo de casa. Gente, é o seguinte, vocês sabem que eu sou a garota da surpresa, né? Adoro surpreender todo mundo. E hoje chegou a vez da Amanda Branciforte. Poucas pessoas sabem, mas a Amanda, ela se mudou e ela tá morando aqui bem pertinho de mim, entendeu, cara? Então, como ela tá com a casa nova, ela tá precisando de imóveis novos, coisas novas, né, gente? Ih, o Felipe tá chegando ali. Então eu decidi dar pra Amanda um sofá de presente porque ela tava precisando muito, gente. Muito, muito. Garoto, que escândalo. O Felipe, ele já tá sabendo da surpresa, né, Felipe? Tô todinha. Ele vai pra ali, ó, pra buscar o Diego. E eu tô vindo atrás. Estamos a caminho. Diego, você acha que a Amanda já desconfia ou não? Com certeza não. Porque ela é mais, assim, tipo, igual a tu. Pior, hein, né? Mas eu acho que não desconfia, não. É que a Amanda vai adorar a surpresa. Tô nervosa. Se não fosse a Beluvi, galera, essa surpresa não ia estar nem acontecendo. E o Beluvi, o Beluvi, o Beluvi. O caminhão já tá parado aqui, ó. Meu Deus. E aí, galera? Preparado pra surpresa? Eu vou lá em cima buscar ela, trazer ela aqui embaixo, pra ela poder ver o caminhão. Tá? Já volto. Nossa, cara, eu tô nervosa. Eles tão bem escondidos aqui mesmo. Tipo assim, a casa do Felipe é pra lá, eles pararam aqui pra ela não ver. O John ficou lá no carro com o Diego e eu tô vindo aqui em cima com o Felipe pra eu ser forte e o meu cachorro. Ai, que fofo. gente, tô entrando aqui. É nesse andar? Não, é de cima. De cima? E fala pra ela te ajudar a subir com o John na batinha, ela não vai te confiar. Pra me ajudar a subir com o John? Tá. Ai, tô mais lento. E aí, vizinho? Bom dia. Bom dia. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Rapidinho. Vem cá, eu quero que eu tomei a jute com o John. Quero que eu tomei a jute com o John. Quem tá aprontando, Jaqueline? Felipe fala. Aperta aí o elevador, a manga. Rapidinho, é rapidinho. Que cara é essa? Eu não sei, tô desconfiada. Você tá aprontando a rua, não sei. Por que que todo mundo desconfia de mim? Eu também tô aqui, não posso. Não sabe, Felipe. Eu não. Que viaja, gente. Tô gravando meu dia. Ah, tá. Entendi. Caraca, o dia tá bonitão, né? Tá lindo, meu filho. Também achei. Lembra que eu tinha falado pra vocês que a Amanda tinha pegado Covid? Então, a Amanda tá liberta do Covid. Ela fez o teste, deu positivo. Não, não, deu o negativo. Deu o negativo. Vamos de volta pra sociedade, galera. Chegamos aqui embaixo agora. Ih, chegamos. Cadê o Diego, gente? Não vi. Diego, John. Ah, tá com alguma coisa. Tá com a chave no peito, gente. Bom dia, tia Amanda. Mas você vai ficar comigo, cara? Sabe de nada, inocente. Que lindo. Vou contar mamãe. Que lindo, meu amigo. Amanda já pegou o John no colo. Agora vamos ali no portão rapidinho. Gente, o que que o Jaqueline quer, cara? Para de gravar. Vou ligar pra uma pessoa, Amanda. Cara da Amanda. Tu acha que eu sei de alguma coisa, mamãe? Eu acho que você tá me enganando. Oi. Marangãe. Pode vir aqui pra portaria? Obrigada. Diego, que isso, Diego. Fala. Diego não sabe também não. Pronto, gente. A Amanda já sabe que está vindo alguma coisa pra ela. Vamos lá. Dá três segundos pra Amanda tentar adivinhar. O que pode ser que está chegando pra ela? Não sei. Um bolo, um fã da Angus. Aqueles carros de som, já pensou? O John tá tentando falar, ó. Ó, vai. Fala, John. Me conta. Ele quer falar, mas ele não quer falar. Aqui está, Amanda. Gente, eu conheço esse nome aqui. Jaqueline, é o que eu tô pensando? O quê? É o quê? Eu não quero falar pra não... Já pensou, não é aí eu falo. É o sofá? É o sofá? Será que é o Jaque Sobrinho, Amanda? Jaque Sobrinho, não. É muita ostentação. Maravilhosos. Caraca. Eu nem sei o que que é isso, não é obrigada. Oh, meu Deus, obrigada. Muito linda, né, velho? É o Jaque Sobrinho. Pergunta se ela desconfiou. Desconfiou, Amanda? Falei? Não. Ai, tô muito feliz, irmão. Ele mijou em mim, velho. Caraca, bomba. Eu tô toda pingada aqui, velho. É de emoção, né, John? Tu fez xixi dela, filho. Meu Deus. Eu queria dele. Foi eu não, gente. Pelo amor de Deus, eu não faço isso. Belúvio já chegando aqui, ó, com a primeira parte do sofá. Ela vai começar a montagem do sofá, gente. E a Amanda não vai ficar aqui dentro vendo nada. Ela vai ficar lá fora. Só vai ver quando estiver pronto. A sala dela pronta. Combinado. O sofá vai ficar bem aqui, ó. Tá se despedindo do sofá, filho, da titia Amanda? Esse aqui, ó, galera. O sofá da Amanda. E agora tá chegando o Jaque Sofrio. Cara, eu sempre amei dormir nesse sofá lá na casa da Jaque. Agora eu vou ter uma aqui. Felipe tá tirando o sofá daqui da sala. Vamos lá no nosso quartinho da bagunça, entendeu? Dá uma olhada no espaço que ficou aqui nessa área, galera. Agora a Amanda vai pegar o banquinho dela e vai sair de fininho. Porque vai começar a montagem do sofá aqui nessa sala. Só me resta esperar. Mas tá bom. Tchau, fica aí. Jaque Sobrinho, Brasil. Tá terminando a montagem, galera. Vocês podem ver, cara, que ele é igualzinho o meu. Sendo que ele dá na sala da Amanda. Porque é sob medida. A Belume faz tudo assim. Do tamanho da sua sala, eles preparam o sofá. Trabalho concluído da nossa equipe. Vamos lá agora chamar a Amanda. Que ela vai dar uma olhada aqui no sofá. Também raposa já. Vem, princesa, vê o seu sofá novo. Que lindo. Caraca, ficou certinho, né? É claro, eles fazem sob medida, garota. Né, Belume? É isso, Belume? É isso, foi bom. Caraca, nem importante. Se joga, se joga. Se joga, quer ser. Gente, que lindo. Agora você não vai nem dormir na cama. Vai dormir até no sofá. Vai dormir no sofá. Tá feliz? Muito, gente. Obrigada, Belume. Uhul. Tchau, galera. Obrigadão, tá? Deus abençoe o trabalho de vocês. Beijo. Obrigada. Tô muito feliz. Olha, eu sabe como eu tava perturbando a vida desse homem por causa do sofá. Tava mesmo. Obrigada, Jaque. Obrigada, Belume. E vocês são demais. A qualidade aqui, minha filha, é diferente. Se você também quiser um Jaque Sobrinho na sua casa, cara, tem no Carioca Shopping. Grande Rio. Aqui no Recreio Shopping e no Pátio Alcântara. Um beijo, gente. Obrigada aí por tudo, tá bom? Pela parceria. E até o próximo vídeo. Eu me amei. Quem é esse brasileiro? Ai, para. E aí Eu me amei. Obrigado.